Um detento que estava preso provisoriamente na casa de custódia, acusado de roubo, foi morto dentro da prisão. O repórter Tiago Mello tem os detalhes e fala ao vivo aqui no Jornal do Piauí. O fato aconteceu quando, Tiago? Boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Ao amanhecer dessa terça-feira, os policiais da guarda perceberam que havia um corpo lá na cela 17 do pavilhão H da casa de custódia. Então é possível que ele tenha sido morto durante a madrugada ou mesmo na noite da segunda-feira. A vítima se chama Carlos Marcelo dos Santos Lima, tinha apenas 19 anos de idade, chegou à casa de custódia no dia 2 de abril desse ano, então estava lá há pouco mais de um mês, acusado do crime de roubo. Era um preso provisório. Os exames no corpo indicaram que ele foi morto com diversas perfurações. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa esteve no local, bem como a perícia e o Instituto de Medicina Legal para fazer a remoção do corpo lá do presídio. Informações repassadas pela direção da casa de custódia dão conta de que 3 dos colegas de cela estão implicados, estão envolvidos nessa morte e devem ser autuados pelo crime de homicídio. Informações ainda repassadas pela casa de custódia indicam que essa morte foi ocasionada por disputa do tráfico de drogas. Não se sabe se esse tráfico aqui do lado de fora ou se seria o tráfico dentro da unidade prisional. O Carlos Marcelo residia no conjunto Jacinta Andrade, Zona Norte de Teresina. João Elson. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago Mello, pelas informações.